E aí família, tudo verde com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje eu trago notícias boas aqui para vocês, tá bom? Então se você é inscrito no canal, muito obrigado. Se você não é ainda, se inscreva e ative o sininho da notificação, que sempre que tem informações eu trago para vocês. Deixa aquele gostei também, se vocês gostaram do vídeo. Hoje vai ser um vídeo mais rápido, tá? Mais curto, não vou fazer muita edição aqui. Pretendo postar esse vídeo logo. Vocês sabem que hoje aqui é meu aniversário, estou trazendo notícia boa aqui no dia do meu aniversário, inclusive deveria fazer aniversário todos os dias aí, né? Do ano, porque bem hoje teremos uma contratação, tá? Não foi oficial ainda, porque a página oficial do Palmeiras não postou, mas todos os veículos de informações aí já estão dizendo que está certo. O jogador Matias Vinas, Matias vinha e veio. Eu passei a informação aqui para vocês faz uns dois dias mais ou menos, né? Falando que o Palmeiras estava querendo ele, sondando ele. Inclusive tinha disputa do Milan, o Milan também queria ele. Tinha outro time da Inglaterra, que eu não lembro o nome agora aqui para falar para vocês. E o Palmeiras ganhou essa batalha aí. Inclusive a mãe dele postou nas redes sociais, se despedindo, né? Do Nacional. A torcida do Nacional inflamou nas redes sociais do jogador, pedindo para que ele ficasse, né? Outros desejando boa sorte para ele. Mas para você ver que é um jogador que é muito querido lá. Ao contrário de alguns jogadores aqui do Palmeiras, quando vai sair, a gente dá graças a Deus que quer levar até o aeroporto, né? Vídeo alguns aí. Mas, então, você vê que ele é querido. Eu já falei aqui que ele foi o melhor jogador, melhor lateral esquerdo uruguaio. Ele atualmente, né? Ele é lateral esquerdo da seleção uruguaia. Então é um jogador que vai agregar muito aqui no Palmeiras. Chega de Diogo Barbosa. Chega, gente. Chega de Diogo Barbosa. Agora, provavelmente, ele chega para ser titular. Então, eu estou gravando o vídeo agora de manhã. Vocês sabem, então, que hoje é meu aniversário. Provavelmente, eu vou estar ausente durante o dia. Palmeiras pode estar anunciando oficialmente aí durante o dia todo. Então, já vou deixar o videozinho aqui gravado para vocês, postado. Quero saber a opinião de vocês sobre isso. Agradecer o tanto de mensagens lindas que eu recebi ontem, esses dois dias aqui. Não foi muito fácil para mim. Tá? Ontem entrei numa crise de choro aí. Mas eu tenho vocês e Deus sabe de tudo. E Deus sabe quem é de verdade mesmo. E vocês são tudo para mim. Inclusive, eu falei que eu queria chegar a 90 mil inscritos até hoje. A gente está passando, está chegando a 91 já. Então, gente, eu só tenho a agradecer. E trazer a segunda notícia aqui, que é a saída oficial do Matheus Fernandes. Tá? Ele se despediu lá no Instagram dele. Agradeceu ao Palmeiras, a tudo. Então, entrou o dinheiro no caixa. Então, o que eu falei aqui também, que me acompanha, né? Sabe que eu falei aqui, gente, quando o Palmeiras vender o Matheus Fernandes, o Palmeiras vai contratar o jogador. Porque o Palmeiras está esperando entrar dinheiro no caixa. E isso aconteceu. Então, 32 milhões está entrando aqui no caixa. Eu esqueci de falar para vocês aqui o acordo do Matias Vinas. É de 5 milhões e 500 euros, tá? Que o Palmeiras contratou o jogador. É parcelado em três fases por metas alcançadas e objetivos alcançados aí pelo próprio jogador. Tá bom? Então, voltando aqui para o Matheus Fernandes. Foi vendido aí por 32 milhões. Então, eu já tinha trazido a informação aqui. Eu falei, gente, quando o Palmeiras contratar... Quando o Palmeiras vender, o Palmeiras vai contratar. Isso aconteceu. Então, provavelmente hoje essa notícia aí do Matias Vinas deve entrar na página oficial do Palmeiras. Ele ainda vai jogar, acho que sábado ou domingo, pelo Nacional, como despedida. Tá bom? Mas depois ele vai ser jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras. A informação principal veio do nosso palestra, tá? Que contém o Mauro Bete lá, outros jornalistas. Então, eu acredito muito aí que hoje deve sair ainda oficialmente. Então, deixem o comentário de vocês aqui se vocês gostaram da contratação desse jogador. Se vocês gostaram da saída desse jogador. Eu quero saber a opinião de vocês. Um beijo. Talvez eu não tenha tempo de responder vocês aqui, mas eu vou ler. Eu sempre leio o comentário de vocês, tá bom? Um beijo grande no coração. Obrigada por ter ficado comigo mais um vídeo aí. Até o próximo. E avante, palestra e boa sorte pro jogador.